Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma ideia de kit, né? Ele tá na temática de safari e ele contém seis peças, tá? São... é uma toalha de banho com capuz, forrada, quatro fraldas de passeio e uma fralda de boca. Essa daqui, primeira, é uma fralda de boca, olha. Muito linda, olha. Eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui é o material que eu utilizei pra fazer esse kit, tá? A metragem dos bicos e tal. Olha, desse jeito, ela ficou. Essa fralda aqui não é a creme, pessoal, essa fralda aqui é a Minas Reis, tá? Então, essa daqui é a fraldinha de boca. Eric Luca, nome do bebê. Aqui, aquela é uma girafa, né? Esse aqui é a fralda de passeio, olha. Tem aqui o leãozinho nela, né? Esqueci de colocar uma margenzinha aqui, ó. Aí, aqui ao redor, olha, é toda em crochê, tá vendo? Fiz o crochêzinho. Carreira única, tá? Aqui tem também outra fralda. Essa fralda aqui também é de passeio. O modelo é igual. Só o bichinho que muda, ó. A única coisa que não muda é esse passarinho aqui, mas aqui, ó. Esse aqui já é uma zebra. Tenho esse aqui também. Tecido que eu utilizei aqui embaixo pra fazer o barrado, olha. Esse aqui foi tricoline, tá? Esse aqui é a camisaria de fazer camisa, gente. Aí, eu comprei apenas 20 centímetros só pra fazer esse acabamento. Esse aqui é um elefante. E, ó, lembrando pra vocês que aqui dentro dela, ó, eu faço todo esse acabamento, olha. Tá vendo? Aqui tem uns pozinhos, né? Eu havia feito esse circulozinho, aí depois que eu fiz o circulozinho, eu lembrei. Não, esse tecido, o acabamento dele, o tecido é de poar. Eu peguei e vim com as bolinhas aqui, ó. Os poazinhos no meio, tá? Todas elas são assim, todas elas. E esse aqui... Essa daqui é um tigrezinho. Também, do mesmo jeito. Olha, mesma coisa, tá? Aqui eu fiz esse laço, né? Olha, tem aqui também a toalha de banho. A toalha de banho, pessoal, ela é bem grandona. Porque elas são duas toalhas de banho, tá? Inteira. Não cortei ela. Forrada. São duas fraldas, tá? É uma fralda de dentro que não... Aqui, ó. Pinte e borde, ó. Tem até o lugar do pinte e borde aqui. E aqui de cima, pinte e borde. Aí, olha. Eu fiz o crochê aqui, nessa parte da frente. Bem grandona mesmo, viu? Olha, aqui. Aqui é o capuz. Ó. Eu tô gravando com a mão, pessoal. Aí, fica um pouquinho difícil. E aqui dentro... E aqui dentro eu coloquei esse viésinho aqui, ó. Tá vendo? E rebati. Aqui é onde fica a emenda, né? Do capuz com a toalha. Aí, eu fiz aqui esse viésinho. Eu cortei com três centímetros e meio. Mas, eu te indico pra você cortar com quatro. Fica mais fácil, né? Corta aí um viés do próprio tecido mesmo. Quatro centímetros, né? Eu medi tudinho com a fita métrica. Aqui, eu fiz isso aqui, ó. Rebati aqui por fora. Eu sempre rebato aqui por dentro, né? Mas aí, nunca rebati aqui por fora. Resolvi rebater aqui por fora, mas não gostei, não. Aqui fora ficou dessa forma, ó. Onde eu rebati. E o desenho é esse aqui. Desculpa aí, pessoal, pelo barulho da máquina, tá? Ó. Aí, aqui. Esse aqui no banho, eu fiz assim. Aí, o desenho é bem maior, ó. Aqui também fiz esse laço também, tá? Esse aí é a minha ideia, tá bom? São, como eu já falei, são seis peças, né? São a toalha de banho, quatro de passeio e uma de boca. Espero que vocês, né, te dêem uma nova ideia pra você trabalhar. E vou deixar na descrição do vídeo aqui o material e a metragem de tecido que eu gastei, tá bom? Ó. E o oa... Olha. P you Davis, tá bom. E olha. E aí, olha. E aí, olha. Tá bom.